é o problema Alex se você conhecesse o jogo você ia ver é que não falo quem quem tá começando no jogo né quer ir para o modo online é muito importante ver a as pistas que vão que as pistas de estação de inverno e não que não estão cobertas de neve eu sempre olho tem uma pista por exemplo eu sei que quando cai o circuito do parque eólico só o parque eólico que é full neve a pista né aí os circuitos já estão é uma pista molhada né a condição então você já pode pegar aquele carrinho de boa não precisa pegar um caimã não precisa pegar outros carros E aí E aí E aí e ainda bem que ela o vizinho fantasma né cara é bom demais ninguém passa raiva a tranquilidade Alex e aí não bem Alex Skyman seu aí e o cara não abre para fazer a curva e eu ele não conhece traçado também né novato eu não conheço traçado é uma simples tangência Zinha boba se você já ganha um tempo absurdo a nossa curva aqui eu não gosto de bater e aquelas batidas que você ainda ganhar corrida mas o carro fica todo arrebentado eu sou muito perfeccionista quando eu vou levar vídeo para o canal e a corrida que foi da hora e esse design que eu nem imagino quem foi que fez eu vou lá e pego na hora que eu compro o carro e eu expliquei em vários vídeos né que aperta o botão select e manda buscar de novo eu gostei muito desse que é da SVJ nesse design eu acho que é e é o que Bruno peguei esse carro aqui Ferrari 458 Kaique falou que é boa mano a Ferrari não essa eu acho que 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 eu não olhei o nome velho meu deus que vergonha e é essa aqui é boa é engraçado né ela é melhor do que a a a como é que é o nome daquela velho e tem a super feste moço acho que é isso mesmo é só que a quatro quatro cinco oito é boa quatro cinco oito normal eu fico olhando para o chat fica e fica andando igual um Zé 488 pista meu super feste e o cara vai dormir já é três horas da manhã fazendo live até uma hora dessa e pelo amor o lobbyzão cheio galera e é engraçado quando eu faço a live os gringos aparece né ele nossa alguém joga jogo de corrida aí eles entram na sala e aí tem um cara que não sai o cofaz ele nunca sai das nossas lives antigamente o cara dá um porcento lá vinha muito aqui né ele começou a tomar a taca dos BR porque agora nós sabe tornar não apareceu mais o acho que é nó em game né nunca mais virou freguês engraçado quando é tração traseira eles andam muito mas quando pegam uns tração nas quatro aí o bicho pega pro lado deles né interessante sério o cara do ccgt que tô a não deu conta do beck mono e não deu conta do beck mono e vamos lá e bora Alex abre o Forza Horizon aí gente tem uma vaga já convidei um jogador tá tem outra vaga aí vamos lá beck mono do Muka turnagem de compartilhada carro em um arisco o do carinha ali não tá fantasma ai bati no campo agora já era só se o cara errar errou 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 feio ai ai e Alex instala aí o o o o o rosa eu o 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 Vamos ver ano que vem, na hora que lançar o próximo Fórmula 1. Olha só, acho que ele é 340 o máximo do carro. A tonagem está compartilhada, mas eu vou ter que aumentar essa final aqui, mano. Ó. Esperando mais, hein. Pô, 340 um carrinho desse aqui. Como é que eu não vi, eu não vejo ele? Não viu? Como é que eu não vi esse carro aqui no modo online, hein? Como é que eu não vi? Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, gente. Se o meu ventilador estiver enchendo o saco aí, me avisa aí. Porque eu vou ter que dar um jeito. Acho que está de boa, está de boa. Vamos que vamos. Ah, está de boa? Beleza. Rapaz, o carrinho é brabo, viu? Tornagem compartilhada. Fui desconectado. Ah, velho. Me dá vontade de falar umas palavras bonitas. Me dá vontade de contar poesias. Poesias para esse jogo maravilhoso. Gente, e esse preço do Playstation? Será que a Microsoft não vai... Xbox Brasil está pelejando para deixar ele baratinho aqui no... Baratinho, né? Está pelejando para deixar baratinho. Baratinho o quê? É o Série S. O pessoal está reclamando, né? Mas eu estava pesquisando por que a Microsoft está... A Xbox Brasil está demorando tanto para liberar o preço, sendo que um monte de países da América Latina já liberou tudo aí o preço. A Sony no evento já liberou o preço na gringa e já mandou aqui o preço BR. Eu estava pesquisando e o pessoal estão pelejando para deixar o melhor possível, o menos ruim, né? O menos ruim. Estão querendo amenizar a facada. Pelo menos a gente tem o preço do Play, né? A gente já tem uma ideia que o Série S não pode passar dos 4 pontos. Não, não chega nem 4, né? O Série S. Porque o Play, ele já tem um processador melhor. Ele tem mais espaço no HD e mais... Peraflops, Peraflops. Agora tudo é Peraflops. Não, mas eu... Peraflops. Ai, ai. Então, eu acho que não... Não deve passar de 3 mil, não. Vai ser muito bom, muito bom, cara. Um pouquinho melhor do que o Xbox One X. Com uma pitadinha de modernidade, né? Ô, Thiagão, eu estou pensando em pegar o... O S, cara. Mas se o X sair por 4 pila... Eu estou juntando desde janeiro... Eu tenho coragem de ficar mais 2 meses aí esperando. Por que não? Agora 4,500. Você já começa a sentir aquela dor na região lombar. 4,5? Caraca. Dava pra eu pegar um... Um Uno. Um Uno aí, 97. Já dá pra ir... É... Ir trabalhar sem... É... Sabe? Olha, dá pra pegar o Uno, pô. Dá não? Não, 5 mil, né? Você pega um Uno aí. Pra você ir trabalhar. E pegar a busão. Dá uma carona pra... Não dá carona pra... Não dá carona pra gata no verão, não. Ou sem noção. Você vai chamar ela pra entrar nesse carro velho seu no verão? Deixa ela ir de onde? Agora quando tiver cair naquela chuva do caralho a mulher... Porra... Tem que ir pra faculdade. Eu não queria molhar meu cabelo. Aí você... Vou passar lá perto da faculdade se você quiser a carona. Aí você passa um perfume nesse carro... Fedido seu aí. Só a carniça. Ué, que a véia freada. Você leva ela, tal. Entendeu? Show de bola, cara.